Desculpa a minha voz rouca, a minha e a dele, ontem tivemos na gasolina, hoje estamos à água, então estamos assim um bocado com a voz, até que a voz me doa, e agora, onde é que a gente vai? Vamos ao kissy, ver se a GPL está pior, se está melhor, se está igual, fazer uma medição a GPL e uma medição a gasolina, 278.8, 278.8, está igual, isto é as variações de temperatura, sim, porque estamos no verão, tentamos de casar que está a chover no alentejo. Olha o seu preparador, meta lá esse GPL. Agora vamos fazer o primeiro teste, a GPL, está aqui já as luzinhas do GPL acesas, o Gil meteu agora a GPL há pouco tempo, diz que está contentíssimo com os resultados do GPL, porque faz muitíssimos quilômetros, em comparação à gasolina. Sabemos que o GPL tem a se contra de ser demasiado limpo, ou seja, temos um modo demasiado limpo, mas, pronto, nestes carros novos, os carros novos têm-se dado muito bem com o sistema GPL. Vamos agora ver só se ganhamos ou se perdemos cavalos, não fazemos a mínima ideia, vamos fazer agora o primeiro teste da GPL. o primeiro teste da GPL. Este binário, às 2000, temos aqui outra diferença, às 2500, de 722 para 735, à volta, outra vez, 12, 13 binário, mesma coisa aqui, na alta, temos aqui uma perca, depois já nem vamos para o binário, só temos 10, nem chega a 10 cv. Mas, se conseguirem, mesmo num banco que tenham na zona... Medir antes? Medir antes... Programar e depois? Sempre no mesmo banco, sempre no mesmo banco. Sim, para ter a consciência. Epá, não precisam, ah, mas eu não gosto daquela pessoa assim para me programar o carro, mas ela não tem, mas pronto, é lá que há o banco, ok, programem com quem gostam, com quem tem... Depois vão ao antes e o depois no mesmo ciclo. Não há só medir, não é por, provavelmente, 30 euros de cada teste de potência, medem antes, fazem a programação... Medem depois? Medem depois e aí está, aí temos uma diferença de 20, 30, 40 cv. O que for é o quê? E aí? E aí?